o salve galerinha todo mundo tranquilo bom nós estamos aqui no Ubuntu server tá Zulik.04 vamos instalar o samba ali tá vamos instalar e configurar o samba nele eu quero que seja acessível os arquivos que tiver nessa máquina servidor de cliente Linux e Windows tá isso foi um vídeo que me foi pedido né aliás perguntaram como fazer pedir uma ajuda numa página de Facebook e bom aproveitando fazer um vídeo já então nós temos o vídeo de salvação do Ubuntu server tá na descrição do vídeo e agora a gente vai fazer salvação do samba o que é bem simples tá não tem muito segredo não supõe-se né que eu tenho muito segredo eu venho aqui sudo apt-get install samba dou um enter ele ia pedir meu password e pronto e aqui nessa hora eu dou um yes porque ele tá perguntando dizendo que tem instante pacote para acessar dos links eu quero instalar mesmo então vou dar um sim e ele vai instalar eu volto aqui no final da instalação para vocês já com tudo pronto eu não vou esperar ele ficar subindo um lequinho para vocês bom terminou aqui pessoal é mas instalou e não instalou como é que foi no meu caso eu não instalou porque não deu nenhum erro aqui tá mas eu vou entrar nas contas se você quer saber vamos dar um ali samba olha só ele respondeu o samba tá instalado aqui tá vendo o samba respondeu eu vou testar essas pastinhas tal tal então tá instalado o que eu preciso fazer agora primeiro eu vou criar uma pasta e depois vou configurar um arquivo do samba para saber qual que é a pasta de compartilhar muito tá então vamos lá por exemplo eu tô aqui no caminho tá aqui o pwd eu tô aqui na minha pasta vamos dar um primeiro aqui pra ficar mais bonitinho eu tô na minha pasta qual pasta que eu tô vou mostrar pra vocês aqui aqui tem todas as pastas do sistema eu vou vir aqui no home no meu usuário e aqui eu estou onde eu estava né então eu vou vir aqui agora e fazer uma uma pasta aqui tipo samba share beleza fiz a pasta agora eu vou em sudo nano fc samba smd.com bom aí eu abri esse arquivo de configuração no samba aqui o que eu vou fazer aqui ó esse texto não vou colocar vocês ali no final do a descrição tá nós vamos fazer aqui ó é mais ou menos isso aqui vou copiar esse texto aqui aqui dentro se você conseguir com a matriz virtual é complicado não deixou não então vamos lá o texto que nós temos configurado é mais ou menos parecido com ele de cima ali ó é isso aqui ó nós temos configurar lá nós temos que adicionar lá então vamos escrever ele manualmente porque por algum motivo dentro do nano eu não consigo instalar copiar esse texto então samba share e aí o os e o Samba on... Ubuntu Funcionou a história bem Arrompou Path, Read Only e Brasable Path Read Only E Brasable Brasable Vamos ver Não Brasable Brasable Não Aliás Aqui é Yes Não e aqui é o caminho Tudo com igual mesmo Sim Tudo com igual Brasable Tudo com igual Tudo com igual Nosso caminho é Home O meu usuário Essa parte aqui pessoal do usuário tem que trocar para o usuário de vocês Então aqui eu estou falando de Yes Que é Garcia Serra Vocês trocam pelo usuário de vocês E O nome da pasta Bom, fiz com o Nano Como é que eu vou sair agora Ctrl X vai sair Ele vai perguntar se eu quero salvar Aperta o Y Ele me pergunta o nome do arquivo Eu quero sobrescrever esse arquivo que nós estamos Eu dou um Enter Salvo Beleza? Agora eu tenho que reiniciar o Samba Para ele poder ver essa nova configuração Sudo Service SMBD Restart Pronto Iniciou o Samba Beleza? Até aqui Está tranquilo Nós colocamos aqui Vamos ver uma pasta nova No Samba Colocamos Essa pasta nova Com algumas configurações no arquivo do Samba E agora nós vamos criar os usuários Que podem mexer nessa pasta e coisa e tal Beleza? Bom, nossa pasta foi criada, né pessoal? Agora Temos um problema O Samba Ele não usa Por enquanto O nosso Password As credenciais Do nosso sistema Então o que a gente vai fazer? Eu venho aqui Sudo Samba Password SMB P-A-S-S-W-D Samba Password Menos A E nosso usuário Tá? Então no caso O usuário GS Quando eu clico aqui Ele vai pedir o meu password do Samba Eu vou para um password diferente Só para ele fazer os testes, tá? Coloquei o password Repito o password aqui E pronto Beleza Adicionei o usuário, né? Ao meu usuário Vamos dizer assim Agora Como é que eu faço para acessar isso, tá? Vamos sair aqui da Da máquina Da máquina Opa If config Se eu sobe aqui Opa If config Beleza Nosso CP 10.0.2.15 Ah, tá Antes disso Só para teste Eu vou criar Um arquivo qualquer Dentro Daquela pasta Então vou fazer um cd Uma ls eu tenho Que ela passa no meu usuário, né? Então cd Samba share Vou dar um enter Não tem nada Então vou fazer um nano Sei lá Test.pxt Crie um arquivo Aqui eu vou escrever Qual Opa Qualquer coisa Tá salvo Né? Tá salvo aqui Para a gente poder testar Bom Nós temos a nossa máquina virtual instalada, né? O server Samba configurado E falta eu conectar nele No meu caso específico Como eu estou na máquina virtual Eu tenho que fazer uma modificação E eu resolvi fazer ela Para vocês verem como é Caso vocês Estejam fazendo o mesmo Procedimento De criação de um servidor Em máquina virtual Por algum motivo Vocês vão saber O que O que pode dar errado, tá? Eu vou mostrar para vocês Se for um servidor real Uma máquina real E tiver na mesma rede que vocês estão Não precisa fazer isso O que nós vamos fazer é o seguinte Nós temos que estar na mesma rede Na mesma submastra de rede Tudo mais Para poder configurar E funcionar corretamente Então Em máquina real É só estar na mesma rede, tá? Em máquina virtual Nós vamos vir aqui então No virtualbox Na máquina virtual Esse aqui é o Ubuntu Server, né? Vou vir em configuração Em rede E aqui Ele vai estar assim Vai estar NAT Vocês não podem deixar NAT Tem que colocar a placa Em modo breed Dar um ok ali Aqui Aqui no Windows 7 A mesma coisa Da mesma maneira que você faz Para o Windows 7 Você faz para o Windows 10 Então tanto faz Qual vinho você vai usar Aqui nesse caso, tá? Rede também A placa modo breed, tá? Os dois Eu digo como É igual ao Windows 7 10 O procedimento Para fazer funcionar A máquina virtual A rede, tá? Então Eu vou iniciar aqui As duas máquinas virtuais É Tá aqui Beleza Tá aqui Tá iniciando o servidor aqui Já vai estar iniciando aqui o Windows 7 também Bom É Enquanto reinicia Eu já vou Fazer a conexão Esperar só o servidor subir Fazer a conexão Do Debian, tá? Da máquina Debian que eu tenho Ela vai estar aqui, ó Beleza Vamos iniciar aqui Vamos fazer o login Porque eu preciso pegar uma informação aqui Que nós não temos ainda, tá? Qual que é a informação? IP IP da máquina Opa E Só quero ver o IP da máquina aqui Vocês podem notar que o IP já mudou Antes era 10, 0, 2, 15 Se não me engano agora já é 9, 2, 1, 6, 8 Tá no meu range de IP aqui Como a máscara Máscara é 255, 255, 255, 0 Ou seja Só a última casa de IP que vai mudar Eu já tô na minha máscara correta Eu tô na minha rede correta, tá? Aqui deixa eu fazer o login Enquanto a gente mexe com outras coisas Então, bom Vamos lá Eu tenho aqui então a máquina Linux Eu posso vir aqui No próprio navegador de arquivos e colocar Como eu poderia vir aqui Esse Windows é uma coisa barulhenta, né? Eu poderia vir aqui, tá? Olha só Já achou aqui Group Já achou aqui Server Samba Tá vendo? E por aqui a gente pode ir andando, ó Samba Share Exatamente A pasta que nós tínhamos no servidor lá Server, né? Já pediu os usuários sem Eu só coloquei não Pra poder fazer de outra maneira pra vocês Então, por exemplo Eu sei que o IP é Barra, barra 192.168.1.134 E a pasta que eu quero é a Samba Share Eu posso vir aqui e digitar isso então, tá? Vou pôr o usuário Se eu colocar a senha do usuário pra login no Linux Olha só 1, 2, 3 Não vai funcionar Vocês viram que quando a gente configurou o usuário do Samba Eu falei que eu ia pôr uma senha diferente Eu pus isso só pra testar Só pra mostrar pra vocês, tá? Então agora eu vou pôr a senha do Samba E ele vai me deixar acessar E aquele documento que a gente criou de texto lá Tá aqui Agora eu posso pegar esse documento Olha só Vou vir na pasta pessoal aqui Pasta Downloads, né? Eu posso vir aqui agora e copiar pra cá Assim como eu posso vir aqui então E fazer um outro arquivo, né? Deixa eu apagar esse arquivo E esse arquivo novo eu posso mandar copiar Não posso Acesso foi negado Eu não tenho permissão de escrita, tá? Nessa pasta Mas é isso que a gente vai fazer uns testes daqui a pouco No Windows 7, por sua vez Vamos lá É mais ou menos parecido Vou apertar o Windows R Aqui no Windows é barra invertida Perceberam? Não é a barra normal É a barra invertida E a mesma coisa Vou colocar ali o endereço IP da máquina Vai abrir aqui pra minha pasta Samba Share Ou eu poderia vir aqui direto e colocar também E esse caso aqui também serve pro Pro Linux E pôr a pasta Samba Share direto Quando eu pôr a pasta Samba Share Eu pôr no usuário E a senha E ele tá aberto Olha só A mesma coisa aqui Ele pediria a senha Mas eu já atendiquei uma vez, né? Então eu posso vir aqui e copiar esse arquivo Olha só Tô abrindo aqui na área de trabalho E eu vou vir aqui e renomear como outro nome Se eu quiser vir aqui Ele me deixou fazer Então olha só Pelo Windows Ele me deixou copiado Certo? Pelo Linux Ele não deixa Porque quando eu peço Pra fazer isso Embora eu tenha logado aqui Como usuário Como usuário GS Que é o que nós temos lá Aqui na minha máquina Eu sou outro usuário Então ele não me deixa Porque ele tenta fazer a cópia Com essa permissão aqui O que eu teria que fazer Se eu vier aqui ó Tá vendo? Eu não tenho permissão nenhuma Dentro disso aqui Tá? Então bom Nós já acessamos Do Windows tá zero Tá beleza Com leitura escrita Mas eu só acessei aqui Se eu fechar de novo Pra abrir de novo Tem que ver tudo aquilo lá? Não Não tem Existe outra maneira De você fazer uma coisa Um pouco mais automática Tá? Você pode vir aqui Em meu computador Tá? E vem aqui Mapear em dado de rede Você vai por Aquele endereço lá Opa 9268 Conectar usando o credencial Diferente Isso aqui é importante Tá pessoal Você não vai tentar usar o credencial Do próprio Windows Isso funciona pra AD E outras coisas Mas essas são os servidores do Windows E reconectar-se durante o logon Concluir aqui Ele vai pedir aqui No meu usuário Ele vai impedir a senha Eu posso mandar Lembrar a credencial Ou não precisa escrever mais Eu não vou fazer isso Por questão de teste nosso aqui Ok? Ele vai pedir aqui No meu usuário Então ok Ele mapeou Como é que ele mapeou? Agora eu tenho Como se fosse um HD Um disco Só que ele me mostra Que é um local de rede Ele me mostra Um local de rede Então eu tenho aqui Já o Windows mapeado Tá? Funcionando Agora Vamos tentar resolver Esse problema aqui Do nosso Linux O Linux Que não nos deu A pergunta de escrita Não sei porque Pra falar a verdade Então vamos lá Eu vou dar um Alt F2 O que eu fiz aqui Vou escrever SMB Dois pontos Barra Barra 19281134 Que é o nosso IP Barra Samba Share Que é a pasta compartilhada A diferença aqui agora Foi que eu pus SMB Dois pontos Barra Barra Quando eu fizer isso Ele vai me dar permissão de escrita Olha só Eu posso fazer aqui Criar um arquivo aqui dentro Ele me deixa eu criar um arquivo Eu posso apagar o arquivo Perfeitamente Beleza? E por exemplo Eu tinha aquele arquivo Na Downloads O Test 2 Eu quero copiar ele pra cá Então eu venho Copiar Colar um arquivo Tá aqui O arquivo 2 Então Ele nos deu a permissão de escrita Pessoal Eu estou enfrentando alguns problemas aqui Eu não sei porque Tá? Mas eu quero advertir vocês Quando eu venho aqui E aperto Delete Ele deleta o arquivo Se eu apertar Shift dela Aqui ele fez um barulho bem alto E mandar destruir Depois desse momento Ele estava me tirando algumas vezes A permissão de escrita Agora eu ainda tenho Se eu quiser arrastar Ele não deixa Mas eu ainda posso Ctrl C Ctrl V E o arquivo vai estar aqui Eu posso vir aqui e falar É possível modificar o arquivo 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 Sem assentos na escrita Estou com preguiça E mandar salvar E ele vai salvar Olha só Salvou o arquivo Como teste Nós vamos vir aqui no Windows Tá? Para poder ver se realmente salvou Então Está aí Está salvo Nós acessamos então o Samba De um Windows De um Linux Com permissão de escrita Tá? Se você quiser permissão Somente leitura Nós tínhamos que vir aqui Naquele arquivinho Eu não sei que está aqui Eu não lembro de que é mais Muito não Aqui Na NTC Samba SMB Conf Nesse arquivo aqui Lá no final Nós copiamos a nossa pasta Ó Deixa eu chegar lá Beleza Beleza Aqui nós vamos Baixar aqui a nossa pasta Nesse caminho aqui Eu vim aqui no Read Only E coloco sim Brasei Bom Estava errado escrito aqui Isso aqui pode ser um motivo de eu dar alguns problemas Mas enfim Read Only Eu venho e coloco Yes Certo? Se eu fizer isso aqui Isso vai ser somente leitura Mas como eu quero escrever Eu vou deixar assim como está É Estava com escrito Braseable Errado tá? Pode ser por isso que tem alguns problemas aqui Em alguma coisa Em algum No Linux Alguma escrita Pode ser por esse motivo de eu dar esse problema Tá? Mas bom Tá aí Bom Agora vamos resolver o problema do nosso atalho Porque toda vez que tiver que ficar fazendo aqui da Out F2 Não sei o que Não sei o que Não sei o que É uma canceira sem fim né? Então a gente vai vir aqui ó Quando a gente abrir aqui o Samba Share Se a gente voltar aqui em cima Né? Voltar um diretório pra cima Você vai ter a pasta Samba Share Que é que você tenha acesso Tá? Botão direito Adicionar a Locais Clicou Apareceu aqui ó Já até tinha Eu vou remover aqui as duas pra vocês verem Eu já tinha feito tudo isso né? Adicionar a Locais Tá aqui ó Então por exemplo Eu vou vir até pro local de trabalho Eu vou abrir aqui o navegador Não tem nada Clico aqui em Clico aqui em Samba Share E tá aqui Tá aqui a minha pasta Então tá aqui um atalho mais fácil pra quando eu for usar Se eu reiniciar essa máquina Vai impedir o usuário em cena de novo Você não quer que isso aconteça sempre? É só salvar Quando você colocar Eu não salvei de propósito Pra mostrar pra vocês tá? Então tá aí O atalho criado né? Mais fácil de acessar sempre ó Do que como sempre foi Beleza? Então a gente tem aí agora O acesso Criado O O server instalado O Samba instalado e configurado Nós temos O Windows e Linux Acessando esse servidor Samba Em um atalho de Linux E o Windows Pra ficar mais fácil o acesso né? Disso aí Não tem que fazer de tanto da vez Porque o usuário final Nem sempre consegue fazer isso Então é passar algum atalhozinho Pra eles poderem fazer O que eles precisam fazer, tá bom? Bom galerinha Ficamos com mais um vídeo aqui Se vocês gostaram do vídeo Não se esqueçam de se inscrever no canal Ativa o sinozinho de notificação Pra estar recebendo sempre nossos vídeos novos Se você gostou do vídeo Pode deixar um like pra gente Se você não gostou Seja qual foi o motivo Pode deixar um dislike Independente dos motivos Deixa um comentário aí pra gente Sobre o que foi bom ou ruim Nós temos aí embaixo Na descrição do vídeo As nossas redes sociais Que vocês podem estar seguindo aí E também o nosso site Com todos os tutoriais escritos Pra vocês poderem fazer download do PDF Então vocês podem usar todo o material do site Como quiserem, tá? É tudo livre, tudo gratuito Podem fazer download Podem compartilhar com os amigos Podem usar como quiser E até a próxima pessoal E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí